Música Nossa, nossa, nossa A vida é nossa, nossa, nossa Mas ninguém nos para Mas ninguém nos para Mas ninguém nos para Mas ninguém nos para A vida é nossa, nossa, nossa A vida é nossa, nossa, nossa Sou um galo entrando Você pensa que eu estou no Estou numa danima, convidado Esqueça rebelde, estou rebulsado Tenho a certeza que vai bater Você acredita que fé com fé Eu sou mais fé, acredita que você vai ver Eu é que faço a minha música A beat só ouve, já ajuda a dançar Não é como ninguém me para Olha o resultado que dá Jovens e papotes, já pula Mas ninguém nos para Mas ninguém nos para Mas ninguém nos para Mas ninguém nos para A vida é nossa, nossa, nossa A vida é nossa Nossa, nossa, nossa Mas ninguém nos para Mas ninguém nos para Mas ninguém nos para Mas ninguém nos para A vida é nossa, nossa, nossa A vida é nossa, nossa, nossa Segunda parte da fadiga Não tens mais caixa ou ir pra treinar Só mais três minutos a dançar Você pensa o que tem muita caixa Muita resistência Pra você não parar de dançar Agora com a sua festa Vou te abandonar Tenho mira-squadre na casa Inspiração no mês Estaração Mendo prontos para os meus real Mas isso só tem gorilas Todos comeram mais que mil Essa imaginação é minha Agora pensa Menta, benta É o M.I.M.K. Vai, vai, pateta Um milano acima de tudo Não me deixo levar pela fama Ao contrário de ti sou mais vivo União Uma grande força sem arma Você pensa que me conhece Infelizmente e só sabes Que tenho uma trança Tudo que crio vem com graça Mas atrás de tanta piada Tenho um conselho Para mais velha criança Meu nome é Tete Você sabe Vivo no Mira Você sabe Mas por que esse mundo Tem tantos seguidores De várias faixas itárias Eu devo ser o Bilad Meu pai do trabalho com força Canto com amor Não com força Não com força Mas ninguém nos para Mas ninguém nos para Mas ninguém nos para Mas ninguém nos para A vida é Nossa 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 A vida é Nossa 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 A vida é Nossa 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 Nessa parte Você vai finalizar assim A vida é Não para não Não para Não para Ok 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 Ok, 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 ok Vamos lá. 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 Vamos lá.